Música Hey guys, how are you doing today? Everything alright? Falei pra vocês que eu não ia sumir e eu não sumi. Tô cumprindo a minha palavra com vocês. Olha, queria falar com vocês hoje uma coisa muito, mas muito importante, que é o complexo de perfeccionismo do aluno. Se você tem esse complexo de perfeccionismo, tá na hora de você rever os seus conceitos. Porque isso não vai te levar a fluência mais rápido, isso não vai de fato ser benéfico pra você. Se você só quiser se comunicar, se você tiver certeza que você não vai errar nada, eu vou te falar por experiência própria. Vai demorar muito mais tempo pra você começar a se comunicar. Porque não existe como você se comunicar sem cometer erro. Principalmente porque inglês não é a nossa língua nativa. Você vai cometer um erro, você vai usar a preposição errada, você vai usar o verbo às vezes da maneira errada, você vai usar uma expressão que não cabe naquela hora. O propósito é comunicação. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês que muito embora os exemplos que eu vou te dar são exemplos de gramática errada, eles comunicam uma ideia e transmitem a ideia que eu quero. Primeiro de tudo, eu não quero que esse vídeo seja compreendido como apologia ao erro, tá? Eu não tô falando pra você errar, tipo assim, fala errado mesmo. Eu digo que errar é importante e se você errar não tem problema nenhum. Você ser perfeccionista ao ponto de te impedir de cometer um erro e se expor é errado. Mas eu não tô falando pra você se comunicar errado, que é legal também, ok? Eu tô falando que se você errar não tem problema. Por exemplo, se eu perguntar a seguinte frase pra você, You ok? O que você entende? Pensa no segundinho. Tô falando pra você, You ok? A frase correta seria, Are you ok? Are you ok? Que é, você está bem? Agora, você pode falar, You ok? E muitos nativos falam dessa forma, You ok, man? You ok? You alright? Sem usar o R. Porque o propósito aqui é a comunicação e nesse caso eles estão compactando Essa expressão, essa estrutura, na verdade, estão compactando ela pra falar da maneira mais rápida. Da mesma forma que eu posso suprimir o do ou suprimir o does de perguntas. Por exemplo, You wanna go out tonight? You wanna go out tonight? You wanna go out tonight? Você quer sair hoje à noite? A estrutura correta seria, Do you wanna go out tonight? Do you? Do you wanna go out tonight? E eu só estou falando dessa forma da comunicação, You wanna go out tonight? Da mesma forma que eu posso falar, She wanna talk to me? She wanna talk to me? Ela quer falar comigo? Mas a estrutura correta é, Does she wanna talk to me? Lembra que esse wanna é want to, ok? Estou compactando esse want to pra wanna. Does she wanna talk to me? Seria a estrutura correta, Com o does como auxiliar. Agora você pode falar, She wanna talk to me? Ela quer falar comigo? Sem usar o does, Sem usar o do, Às vezes eu não vou usar o are com are you, Somente you. Então, O que eu estou querendo falar pra você? Que muitas vezes, Você pode usar a estrutura afirmativa, Com entonação interrogativa, E você vai ser compreendido, Você vai ser compreendida. E se você ficar no perfeccionismo, Principalmente nesse início, Que se é que você está passando por esse início, Ou no momento que você está chegando, A hora de destravar, E começar o inglês assim, Pra valer mesmo, Se nesse momento, Você ficar com esse excesso de, Preciosismo, E perfeccionismo, Você vai desperdiçar, Uma excelente oportunidade de deslanchar. Alright? Então essa é a minha contribuição pra você, Eu espero que você tenha compreendido, Que aqui eu não estou falando pra você errar, Eu só estou falando pra você se preocupar menos, De ser perfeccionista, Porque o propósito da língua, De você aprender o idioma, É comunicação, E eu te mostrei exemplos, De estruturas incorretas, Que transmitem a mesma ideia, E você está sim, Se comunicando. Então por favor, Se você gostou desse vídeo, Deixe o seu like, Acione o sininho, Pra você receber notificação, Quando eu fizer um vídeo novo, Deixe um comentário, Compartilhe isso com alguém, Faz esse vídeo rodar por aí, Pra você dar aquela força. Alright? That's it, Espero que você tenha gostado do vídeo, E eu verei você, Muito em breve, Muito antes que você imagina. Alright? That's it guys, Bye!